Na madrugada desta quarta-feira, a brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na Maratona Aquática do Mundial de Esportes Aquáticos de Guangzhou, Coreia do Sul. Com a vitória, ela se tornou a maior medalhista de águas abertas da história da competição, com quatro ouros, duas pratas e quatro bronzes, superando a holandesa Edith Van Dijk. A nadadora atravessou os cinco quilômetros da prova com um tempo de 57 minutos e 56 segundos. Mantendo o ritmo no começo da prova e deixando o sprint para o final, Ana Marcela garantiu a vitória somente na batida de mão na chegada. A francesa Aurelie Miller ficou com a prata por apenas um segundo de diferença. Já a medalha de bronze acabou com um empate entre Hannah Moore, dos Estados Unidos, e Leonie Beck, da Alemanha. Copa Libertadores da América de Futsal De uniforme branco, a ACBF venceu ontem a equipe alaranjada do Vigialanhata, em Buenos Aires, Argentina, e se classificou para as quartas de final da competição. O time de Carlos Barbosa abriu o placar aos três minutos de jogo, num contra-ataque em alta velocidade de Lé. Mas logo na sequência, Carnevale aproveitou um rebote e empatou para a equipe da casa. Aos seis do segundo tempo, cruzamento de Mitue e conclusão de Lé para as redes, 2 a 1. No minuto seguinte, os visitantes ampliaram com João Sala cobrando falta. Os argentinos descontam no final da partida com Gonzales jogando de goleiro linha. E ficou assim, Vigialanhata 2 a CBF 1. A laranja mecânica ficou em segundo lugar na chave A, atrás do Serro Portenho, de Assunção, Paraguai, e enfrenta o Corinthians, líder do Grupo B, amanhã às quatro da tarde. Vai bater para acabar logo. Bate em jogo logo, Juizão. Palco da Taça Brasil de clubes de futsal no ano passado, em que o Atlântico perdeu em casa para o Pato, A cidade de Erechim vai voltar a sediar o evento em sua 46ª edição, entre 5 e 11 de agosto. O anúncio foi feito no último final de semana no Parque Esportivo, onde serão disputadas todas as partidas em turno único. A competição vai reunir Atlântico e Açoeva, de Venâncio Aires, entre outros clubes de todo o país. O Galo Verde Rubro estreia segunda-feira, dia 5, às 8 da noite, contra o Minas. A Açoeva, no dia 6, diante do Constelação de Roraima, às 4 da tarde. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, que acontecem no sábado, dia 10. A grande final será no domingo, dia 11, às 11 da noite. Na decisão de 2018, a equipe paranaense foi a melhor e fez a festa.